É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinhas, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, não tem nada a ver. Então, nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, capiceira de cama. Então, ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela, tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural. Aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose. Celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster. Que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material. E nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura. Que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Por quê? Por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando e está usando. E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. E aí